e hoje eu vou tirar uma dúvida aqui sobre o jogo Resident Evil 3 tem gente aí que acha que esse jogo que dá para jogar de dois tem gente que acha que não dá então vou tirar essa dúvida de vocês eu deixo aquele like se inscreve aí e bora lá esse game aqui que foi lançado em 2020 a ele tem quando você vê que por exemplo na página das tinha dá para você comprar que só Resident Evil 3 porém aí dá para você comprar que um pacote também que vem aqui ó Resident Evil resistance isso daqui é um modo aí da do jogo Resident Evil 3 onde você consegue jogar online porém não é a campanha tá um modo de jogo lá que não é a campanha não dá para jogar a campanha de dois isso aqui a campanha é apenas sozinho Beleza então é isso espero ter tirado sua dúvida e até mais